Poxa, aquela mulher lá, velho. Olha a senhora aqui. Não tem como você não rir, bicho. Não tem como você não rir com algumas coisas que ela fala, né? Não dá, ela puxa coisa que estão fazendo aqui uma receita de bolo de chocolate. Aí ela, como se ela fosse lá e falasse, mas e o bolo de morango? Como é que a gente faz, né? Porque tá falando do 8 de janeiro, aí ela puxa um assunto que não tem nada a ver lá da caixa prego. Nitidamente, pra desvio de foco, desvio de... Pra não investigar o que é pra ser investigado, pra não ter as perguntas que é pra ser perguntado. Elas não têm o que falar, não têm o que perguntar. Porque se perguntar algo relacionado ao 8 de janeiro, toda hora vai cair no G dias, né? Então, eles puxam algo inexistente pra que não venha cair no G dias, que é quem o povo quer ver, né? E quer que seja quebrado o sigilo. Não é só ver ele lá. Tem que quebrar o sigilo, né? Tirar todos os sigilos de celular, de tudo, tudo. Pra gente ver o que aconteceu, as mensagens. Como ele foi parar lá, o porquê ele foi parar lá, né? A gente quer saber tudo isso. Vamos ver se vai saber, né? Eu não assisto mais a CPMI, porque eu acho muito pizza, né? E você passa muita raiva, então eu prefiro ver alguns cortes aí que alguns canais postam. O presidente do PL estuda recorrer a órgão internacional sobre inegibilidade de Bolsonaro. Olha, pra ter esse tipo de recurso aí, eu arriscaria dizer que seria melhor... É ano que vem que tem eleição nos Estados Unidos? Eu acho que se acontecer alguma coisa, teria que ser no ano que vem. Quando a probabilidade do Donald Trump ganhar lá é muito grande. Porque tá uma farra lá com esse Joe Biden aí, né? Uma farra. Algo que eu acho que nunca visto. Na presidente dos Estados Unidos, a gente tá ouvindo falar aí até de droga, né? Na Casa Branca. Então, com ele lá, pode ser que esse recurso funcione, né? Sem ele lá é muito difícil.